Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre aquela questão do palácio de memórias. Eu já expliquei para vocês nos dois vídeos anteriores sobre como que funciona isso, como que eu faço e agora eu vou falar sobre a melhoria que eu fiz no meu palácio de memórias. Então olha só, no meu palácio de memórias ele já era mais ou menos ali como eu falei para vocês. Depois que eu passava pela cozinha, eu entrava na sala e eu via mais algumas coisas na sala. E aí havendo objetos, enfim, eu via uma alavanca, alavancando... Essa alavanca estava em cima de um móvel, né? Então alavanca, que é leverage, que é alavancar, tipo alavancar vendas, alavancar negócios. Eu continuava, tinha um outro armário ali e nesse armário eu via um farol. Esse farol, sabe aqueles faróis que tem no mar, assim, na praia, né? Ele fica girando, assim, tipo lighthouse, casa da luz, né? Tipo um farol. E aí existe um farol que é conhecido como beacon. Eu queria memorizar essa palavra beacon, porque ela veio de um livro que eu estava lendo. Depois eu virava, eu via a cama. Em cima da cama eu via uma máscara de demolidor, que me lembra do seriado Destemido, que é Daredevil. Daredevil, o demolidor lá da Marvel, é o Destemido. Então Daredevil é uma pessoa destemida, não tem medo de nada. E aí continuando, eu virava, eu via minha televisão. E na televisão eu via uma cabeça, assim, bem grande, com aqueles olhos, assim, sabe? Girando, assim, com aquele negócio preto e branco, assim, tipo... Porque a pessoa estava mesmerized. Mesmerized. Hipnotizada pela televisão. Sabe? Mesmerized. E dessa forma eu construí esse pequeno palácio de memórias que eu falo pra vocês. E funcionou. Eu não esqueço mais essas palavras. Leverage, Beacon, Mesmerized, Sparied, Chronicler, Advisors, Norrids, Faker, Upstairs... E vai embora, assim. Genre... Continua. E aí, quando eu retomei algumas semanas atrás esse palácio de memórias, eu fiz o seguinte. Eu fiz mais uma associação. Eu já tenho uma associação de pegar objetos da minha casa com palavras em inglês que eu quero memorizar. E eu joguei mais uma associação em cima disso, pra criar um outro nível. Porque eu posso criar várias camadas, vários níveis, com várias partes da minha casa ou de outras casas que eu sei como elas são. Por exemplo, eu sei a disposição dos móveis na casa da minha irmã. Eu sei como é no meu irmão. Eu sei como é no meu outro irmão. Eu sei como é na minha avó. Eu sei como é na casa de alguns amigos. Então, eu posso também estender meu palácio de memórias pra outros lugares. Dá certo. Eu posso colocar em pequenos objetos. Ah, ali tem um livro, ali tem um enfeite, ali tem um violão, ali tem um tapetinho, ali tem, sabe? A lâmpada, o negócio de passar cortina. Tudo, tudo, tudo que vocês sabem exatamente onde tá, vocês podem ir adicionando palavras. Mas não faz tudo de uma vez. Começa com poucas palavras e vai aumentando aos poucos, tá certo? Bom, no meu novo sistema de palácio de memórias, na minha segunda camada, no meu improvement, no meu melhoramento, eu fiz o seguinte, eu tô ouvindo um podcast de um cara chamado Andy J. Miller, também conhecido como Andy J. Pizza. Eu fiquei ouvindo ali três capítulos dos podcasts dele por bastante tempo e eu peguei em várias palavras. E aí eu peguei essas palavras do podcast do Andy J., joguei em cima do meu palácio de memórias, que já tem palavras em inglês. Então, eu fui associando esse podcast com palavras em inglês com lugares da minha casa. Então, eu tenho... vai ficando mais coisas, mas funciona, cara. Vocês têm que tentar, é sério. Funciona, tentem. Funcionou pra mim, pode funcionar pra vocês. Então, olha só, como é que ficou o meu palácio de memórias agora. Eu chego em casa, eu vejo o portão branco. O portão branco é meu White Gate, o portão branco. Nesse White Gate, eu vejo uma cabeça gigante, tá sorrindo, e a tampa da cabeça tá aberta. E eu tô vendo o cérebro dessa cabeça. Então, é o Mindset, que é a mentalidade. Então, eu queria memorizar White Gate and Mindset. Tá vendo? Duas coisas. O Mindset veio do podcast do Andy J. Pizza. Andy J. Pizza. Eu entro na minha garagem, eu vejo o meu carro. Mais silver car, meu carro prateado. Prata. E aí, eu vejo uma mão pegando o meu carro e balançando, assim, sabe? Tipo, cumprimentando, assim, ó. Porque eu queria memorizar a palavra approach, que é a abordagem. Essa mão gigante tá cumprimentando o meu carro como se fosse uma outra mão. E essa mão gigante, assim, eu consigo ver uma parte dela só. Eu vejo que tá vestindo uma camisa branca e um blazer, um paletó azul marinho. Então, dark blue suit, paletó azul marinho. White shirt. E approach. On my silver car. Veja quantas palavras. Mas o importante pra mim, nesse caso, era o approach. E também o white shirt and dark blue suit. Dark blue suit and white shirt. Ok, fácil. Mas o approach é uma palavra que sempre aparece aqui e ali. E eu sei essa palavra. Mas o importante não é saber ou não. É ter ela na ponta da língua pra falar quando eu quero. Quando eu preciso. Certo? Beleza. Chego na minha escada. Na minha escada, ela não tá parada mais. Ela tá pulando. Aquela escada gigante. Porque eu quero memorizar a palavra jump into. Na verdade, é uma pequena frase, né? Jump into. Que eu ouvi num podcast do NDJ. Então, my stairs, they are jump into something. Minhas escadas estão pulando dentro de uma situação. Entrando de cabeça. Indo, sabe? Mandando ver. Jump into. Certo? E aí eu vejo corrimão. Corrimão é handrail. Pode falar no plural. Handrails. Memorizei uma palavra a mais. E aí tem um gato. Snoring. The cat is snoring on my handrails. Tá certo? E aí, o gato tá lá, snoring. Mas, agora tem uma coisa nova lá. Eu vejo um cara chamando o gato. O gato falou assim. Come on, man. Come on, man. Porque eu queria memorizar. Come on, man. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Come on, man. Que é uma coisa que aparece sempre em filme, seriado, etc. Come on, man. Come on, man. Então, eu memorizei. O gato já tava snoring. Eu já sei do gato. Eu já sei do jumping too. Já sei do handrails. E agora tem um cara lá. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Porque eu conheço todas essas partes da minha casa. Eu vejo a antena. Na antena, o faker tá lá falsificando cash notes. Cash notes. Ok? Não só faking. Mas agora ele tá faking cash notes. Tá falsificando notas de dinheiro. E aí, na antena, que é antenne, abre uma porta. E aí, vai abrir um espaço. Eu vejo uma foto da minha mãe. E eu falo pro cara. Can you welcome my mom? Porque quando você chega na casa de alguém, ah, can you welcome this person? Você pode receber essa pessoa? Memorizei lá. Welcome. Can you welcome? E cash notes também. Notas de dinheiro e pode receber. Beleza, eu vou subindo, subindo, subindo. E eu vejo lá a minha shack, né? Minha cabana, véia, suja. Que tá em cima da minha casa. Só que agora tem um cara do lado. É um cara bem mulambento, usando roupa rasgada, mulambenta e tal. Eu quero dizer que ele é humble. Humble é humilde. Então é um cara bem humilde do lado da cabana humilde. Então, olha só. Eu sei o shack e eu sei humble. Beleza? E aí, pá, dou de cara com a minha janela. Na janela, eu falei pra vocês no passado, que tinha lá o advisor, que é o orientador. Tipo o orientador do TCC. E aí eu vejo vários relógios em volta dele. Assim, tic-tac, 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 tic-tac. E esse orientador, ele tem muito tempo. Too much time. Too much time. Eu quero memorizar essa expressão. Eu sei ela, mas eu queria ter ela na ponta da língua pra usar quando eu quero. Too much time. Beleza. No varal, que agora eu memorizei também a palavra varal, que é clothesline. Então tem lá o varal, clothesline. E tem um prendedor, que é clothespin. Então, clothesline, clothespin. Porque cloth é roupa em geral, né? Cloth. Então, clothesline, clothespin. Tá pinando lá a foto lá do multigênero, que é genre, que eu já falei. Mas agora eu sei o varal e eu sei o prendedor. Clothesline, clothespin. Tá pinando, genre. E essa foto do genre, tá saindo um balãozinho assim de pensamento. Puf, vira um balãozão. Que tá escrito, less mental load. Menos carga mental. Porque eu aprendi no podcast do Andy J. Então, olha só quanta coisa. O varal, o prendedor, a foto, pensando no que eu tô falando. Parece doido, mas eu tô lembrando tudo aqui, ó. Não tô lendo em lugar nenhum, ó. Olha como que cabe na cabeça. Que doideira. Continuando. Eu vejo a porta. Na porta não é mais uma porta. É uma cabeça gigante. Porque me causa estranhamento. Essa cabeça gigante tem um... É tipo a cabeça de um cara que tá rindo, assim. É felizão. Porque ele está sober. Sóbrio. Ele não está bebendo. Do lado eu vejo uma bottle. Uma garrafa. Ele está sober. Não está bebendo. Então ele está feliz por não estar bebendo mais. Ele está se mantendo limpo. Do lado eu vejo várias mãos, assim. Clapping. Clap é bater palma. Clapping. Bater palma. E tem vozes dizendo, assim. Son of bitch. Well done. Peguei do podcast do MDJ. A palavra sober. Essa frase son of bitch. Que é tipo, ah, filho da mãe. Well done. Muito bem. Bem feito. E clapping também. Clapping, clapping. E cheering. Cheering. Fazendo barulho. Beleza. Entrei na cozinha. Está ficando grande. Caramba. Eu vou quebrar mais uma parte. Porque é muita coisa para falar. E aí eu volto no próximo vídeo. Beleza? Então parei ali quando eu abro a porta da cozinha. Vejo vocês dentro da cozinha. Um abraço. Tchau.